Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais uma transmissão da treta do Bacalhau Spirit. É o Super Mundial de Clubes. Quarta jornada, Bacalhau frente ao Sporting de Kansas City dos Estados Unidos. Bacalhau só tem vitórias até agora. Ainda não se fragou-los. Kansas City não pode dizer o mesmo, mas está difícil ganhar por mais que 1 a 0. Uma vitória por 2 a 0, duas vitórias por 1 a 0. Bacalhau ainda sei em grandes momentos, Coelho desinspirado. Cá está, Coelho não consegue arrancar. Coelho defende, sempre arrancas. O jogador está, Coelho, e está acalibrado também. J.I.P., aposto! Bom passo de coelho agora. JP de primeira Bacalhau volta a jogar em casa Não, não, falta por aqui Deixa eu ficar com a bola Coelho, perde a bola Já para fora Coelho, bom remato Mas Coelho a querer partir aquela pedra Que o impede de fazer jogadas inspiradas E perigosas Mal o Xiaomi Lá vai Jump, tem que acompanhar o extremo Consegue centrar, está lá Xiaomi Coelho 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 Caralho Caralho Coelho 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 Vamos ver como é que corre o campo Não Mal A recarga podia ter sido bem melhor Está ninguém perto Para pressionar A equipa está um bocado desorganizada Bem horskiller Chorice para acalmar o jogo E o Freccer não consegue meter em coelho Está tudo contra o coelho Funesca ali a tentar a finta Corre mal 0 a 0 ainda Para calhar o tem que ser mais eficaz no ataque Vai Não Bem isso parece promissor Mas ele foi parado VT Não 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 Nem Não Não Está sozinho O perigo Tem que ter cuidado Coelho a perder Bem Ui ui os remaste a ficar perigosos Porquilo não passa Ui grande grande passa Agora aqui o Cássaro dá um som de bola Vip Vip Mas estava sozinho Muito pressionado Difícil Coelho ali Com um pequeno rasgo de criatividade Mas 0 a 0 O Porto já vence por 3 a 0 Universidade de Chile Tigres 2 a 0 Já Guialonia Guimarães 2 a 0 O CSKA Ah mas há mais jogos para baixo Depois há muitos mais jogos Que não anda a ver Ok não interessa Mas para a segunda parte Tenho a ganhar este jogo É a falta sob a Fredster Coelho tem aqui uma oportunidade para se redimir Será que consegue fazer o golo e muito por cima Coelho não quer acreditar E é que é MC? Ok MC Quark na área Ah não consegue ficar com a bola Mas não consegue ficar com a bola Coelho não chega a tempo Mais uma vez MC Vip Coelho não chega a tempo Mais uma vez MC Vip Coelho não chega a tempo Mais uma vez MC Coelho não chega a tempo Não foi muito longe da baliza A baliza sempre vai A baliza sempre vai A baliza por alguma distância No final E o refeiro está no lugar Para dar a baliza Claro E o refeiro está no lugar MC Defende Zenderrush A baliza também Fernandes Agora eles têm uma chance Nesta parte do pique Tentaram de atacar aqui E ele fez isso Eles passaram o seu caminho Para uma boa posição aqui E então Só perdeu a concentração E perdeu a bola também E vai trabalhar bem para tentar voltar Espinosa Bem Chominho Coelho Cowboy Não MC Felgueiras MC Vip Vip Não consegue rematar E vai ver E vai ver substituições Frecer ainda não fez golo Vai entrar McMillan E... MC está a jogar bem Entra ao Gym Para refrescar ali o ataque Eu tenho que fazer mais fintas Acho que o meu problema É que não estou a fazer fintas suficientes Coelho Ai ai Vip Isla estava par Cara Chorice Cowboy Coelho Cowboy Consegue centrar Mas está lá o guarda adentro Fora-se Eu não vou empatar isto 0 a 0 Meu ganda merda Cowboy Metem Coelho Coelho Não consigo Eu não consigo fazer nada com o Coelho Caralho Não deixa o homem jogar Tremendoso entendimento destes jogadores Chorice 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 MC McMillan Vip Não tem ninguém Metem Coelho Cowboy McMillan Não consegue furar Fonesc A tirar a bola Está lá a jump Jim Coelho Vem Coelho Vem Coelho Vem Coelho Não Fez o passe e o mal Está difícil Vai calhar o conseguir furar E não foi penalti por pouco E não foi penalti por pouco Vai ter que entrar mais um jogador Vai ter que entrar mais um jogador Aqui para estar calçada É o Sandman para o lugar de Felgueiras Está a jogar bem mas preciso de um jogador fresco Vai calhar tem que pressionar mais Tem que acreditar Está a jogar em casa Não há ninguém para a recarga É a falta de jump Dois minutos Pós 90 É o Alvaro Amarelo É um dos primeiros cartões do Bacalhau nesta competição Pronto Paciência E está quase a acabar a partida Isto está 0 a 0 Será que o Bacalhau consegue fazer um gol muito diminuto? A dois 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 Bem Vai coelho Hummm Aquilo não consegue 0 a 0 Foda-se Isto acontece-me muito Um dos jogadores A dois Isto acontece-me mesmo muito Isto acontece-me mesmo muito Hummm Hummm Neval não há aqui nada para ver Não te fartei de fazer arremates mas 0 a 0 Acontece Continua sem sofrer golos O que é bom E o Guimarães ganhou 3 a 1 ao CSKA Vamos ver a tabela Ainda estou em primeiro Com um bocado de sorte 10 pontos a seguir o Kaiser Schiffes com 8 O Barcelona fez 10 golos se for a 3 Já tem uma derrota Boca Juniors 3 marcados 3 feridos 7 pontos Aqui neste grupo É Sigtas Bayern Malmö Shakhtar Clube Ruz Roma Benfica Sob Spurs Chabcoense está a descer Benfield Medipol Mónaco Nacional A Juventus está a subir mas Ainda tem tempo Real Madrid Paris Saint Germain Deportivo Cali Porto Muito boa Guimarães Em primeiro Guimarães com o Chelsea É lá CSKA Ajax 11 lendário Claro Ainda não se for a golos 10 marcados Já sofridos 4 vitórias Tigre Sporting Boa Copenhaga Dortmund está muito em baixo aqui Manchester United Muito bom Vence toda a Liga Europa Napoli Atlético Madrid Spartak Boscov E pronto Os melhores marcadores Fasquez com 5 Lemar também com 5 Depois Boniek Dzeko Mandzukits Xa Isturjan com 4 E Coresma com 3 Obrigado por ter viste este jogo Até a próxima Bacalhau Easy now Tchau 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 Tchau